Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Senhoras e senhores, sejamos bem-vindos aqui novamente à última ilha do game, aonde precisamos pegar aí pela última vez as Esmeraldas do Caos para derrotarmos o Maul, que não é o Robotnik dessa vez, tá? Bom, vamos retomar então aqui as nossas aventuras e desventuras na ilha, porque a gente precisa achar uns itens e meio que estamos a Deus da Ará aqui, tá ligado? Literalmente a gente pode explorar à vontade, mas tem umas paradinhas para a gente pegar do outro lado, que eu ainda não sei como acessar, mas enfim. Eu vou descobrir, uma hora ou outra eu vou descobrir. Eu vou aproveitar esse momento aqui para tentar mostrar um pouco mais a respeito das partes do mapa que a gente não viu, né? Eu vou fazer a boa aqui porque acho que vai ser melhor. O que é isso aqui? Opa, deixa eu derrotar uns inimigos aqui porque sim, porque eu quero, tá? Pera, toma, let's go! Ixi, os inimigos to OP aqui, hein? Os inimigos, os inimigos, ai, não deu para apertar tempo. Uou! Calma, ô, desgraça! Pera aí, pera. Toma. Beleza, já vou chegar mandando a Bárbara aqui. É, esses inimigos, eles estão muito OP, velho. Opa, me deu uma engrenagem! Ai, caracoles! Nossa senhora, pera aí. Já me deu uma engrenagem e já fez a boa, velho, porque eu vou precisar dessas chaves, mano. As chaves não, na verdade são os corações, né? Toma, pisada, super pisada. Nossa, que desgramento, velho. É muito rápido que passam esses comandos. Como eu ia dizer, né? É muito rápido que passam esses comandos, velho. Nossa senhora, esses malucos estão muito chatos. Beleza, já pegamos um coração. Parece que esses inimigos estão dando coisa pra caramba, irmãos. Galera, já vou avisar desde já aqui que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais curto do que os outros episódios. Por quê, tá? Porque basicamente eu tô tendo que fazer uma mudança de planos, né? Porque hoje eu ia postar um vídeo lá do novo Project Playtime, né? Mas como eu já esperava, né? Eu não esperava coisa diferente da empresa do Pop Playtime, eles atrasaram. E pode ser que eles só lancem hoje à noite, tá ligado? Aconteceu a mesma coisa com o capítulo 2. Mas afinal de contas, na hora de revelar produtinho novo e essas coisas, merchan, os caralho 4, eles não se preocupam, né? Então, enfim, faz parte, né? Vamos lá, então. Então, pera aí, vamos descer, subir, pular, beleza. Ok, 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 ok. Ó, que lugar bacana, velho. No pizinho babra aqui, beleza. Pegamos mais um item. Por que que eu tinha marcado aquele lugar mesmo? Ah, tá, eu ia revelar o mapa, velho. Caraca, que doideira, eu tô muito louco das ideias, velho. Tá, isso aqui eu já revelei, vamos pegar essas paradas. Vai que tem uma engrenagem nova aqui. Isso aqui eu já sei, mano. Oh, é, já sei mesmo, já sei muito, velho. Ok, pular a cordinha. Aqui. Ixi, Maria, pera aí, porque agora ficou muito rápido. Tá, vai ter que ser um double jump, entendi. Vamos lá. Calma. Nossa, ainda bem que o Sonic não... O Sonic atravessa o bagulho em cima, senão não ia dar, não, velho. Nice, leque. Nice. Também amo vocês. Bom, liberamos mais mapa aqui. Tem uma seija ali atrás, né? Será que se eu... Opa. Impressão, o meu mapa marcou uma esmeraldinha pra nós. Eu já tinha feito isso, né? Não sei porque eu tô fazendo de novo. Tinha uma esmeralda marcada por aqui, não tinha? E tem, mano, ó lá. Preciso de 25 chaves, mano. Nossa, coisa pra caramba, velho. Pra caraca. Tudo bem. Que direção que é? É pra lá, né? É ali pra cima, velho. Onde que vai dar isso aqui? Tem vários círculos aqui, tá ligado, irmão? Essa coisa é enorme. Parece importante. É, parece de fato como um lugar que você vai, talvez, enfrentar o chefe final do game. O suponho, né? Suponho. Não sei. Pode ser ou pode não ser. Mas tem muito cara de ser. Nice. Ih, é um rolão, mano! Que isso? Como é que ativa esse rolão? É assim? Não, não é. Pra que serve esse rolão, irmão? Bom, eu vou... Eu vou chegar aqui pra... O que temos aqui? Não sei. Bom, eu vou voar. Agora vamos descer. Ah, chegamos aqui de novo. Ok, muito obrigado. Eu acho. Talvez eu tenha que ativar alguma coisa pra fazer isso depois, né? Ok, isso foi uma bela de uma perda de tempo. Mas tudo bem. Vamos seguir adiante. Tem uma mola aqui? Mano, o que é pra fazer aqui, tá ligado? Não faço a menor ideia, minha gente. Tudo bem. Eu vou deixar isso pra lá por enquanto. Será que eu consigo subir ali? Na verdade eu consigo, né? Mas eu não sei se eu consigo subir ali pra trás. Não é que o jogo tá dando a cal, né? Eu acho que eu consigo sim. Vamos, vamos, vamos. Nice. Vai, Sonic. Na corridinha na parede, meu nobre. Boa. Boa. Caiu. Beleza. Eu sei que eu não vou conseguir pegar aquela esmeralda, mas... Enfim, não custa tentar, né? Ih, tem um maluco de água ali. Será que ele dá coisa boa pra nós, né? Nossa senhora. Eu fui que nem... Eita. Beleza. Pegamos mais um coração da Sage. Ok. Mais um desafio pra revelar o mapa. Vamos lá. Vamos revelar o mapa, então. Eu acho que nessa parte em questão é tanta coisa que eu vou ter que pegar, velho, que quanto mais mapa revelar... Ó! Um campo ali embaixo. Mó abertinho. Mó bonito. Como é que eu vou chegar lá, meu irmão? Ixi. 43... Nossa senhora. Pera aí, mano. Pera. Pera. Vamos seguir o fluxo. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Segue, 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 segue. Segue o fluxo. Acelera, Sonic. Pô, meu. Você faz melhor, meu filho. Ah, não foi tão difícil assim. Se for realmente aqui, é muito fácil. Tá, muito fácil. É rápido. Eu tô indo rápido, jogo. Você quer que eu vá mais rápido que isso, velho? Você acha que eu sou o quê? Eu uso um Bolt, velho? Tá louco? Onde que tá esse coração? Ok. Bastante parte do mapa revelado já. Nice. Tem mais um... Alguns desafios pra revelação pra gente fazer. Ó a Seija ali. Eu consigo chegar aqui, né? Beleza. Salve, minha nobre. 131! Lascou! Lascou, né? 131, meu irmão do céu. Vamos pegar uns Cocos aqui. Nossa, é muita coisa, gente. Talvez isso aqui vai levar mais tempo do que eu imaginei. Valeu, Coco. Valeu, Coco. E aí, cara? Ah, ele vai me jogar aqui. Beleza. Eita! Caterpillar, hein? Caterpillar. É o caterpillar, mano. É a centopeia. O mosquito. Formiga. Sei lá. Esqueci a tradução disso. Vixe, Maria. E agora? Tá. Boa. Parabéns. Já comecei muito bem. Ah, ok. Já tô vendo que é fácil. Foi muito ridículo isso. Desculpa, meu. Foi muito ridículo. Tudo bem. Pelo menos voltamos aqui. Eu vou ter que pegar aquele caterpillar, mano. Não, eu perdi os rings que nem um imbecil também, né? Aí fica difícil. Pegar novamente. Os anéis. Beleza. Vamos destruir o seu otário, mano. Vai. Taca os bagulhos pra nós, velho. Eu quero tacar coisa em você também. Espero que ele dê, sei lá, uma engrenagem pra pegar bastante coisa. É sempre bom. Ah, ok. Agora ele vai começar a soltar os raios. Como é que eu pego isso? Como é que eu sei aonde tá isso, tá ligado? Ah, ele tá só nos de trás. Beleza. Ok. É porque não dá pra você saber onde tá o negócio, tá ligado? Ok. Ok. Mais um. Ih, tem uns douradinhos agora, hein? Pera aí. O quê? Ah, isso é inimigo. Era pra ser inimigo. Nossa senhora. Desliguei. Pega uns anéis. Só que eu não corro risco de morrer, né? Caraca. O maluco é babro, hein? Você é babrinho, hein? Nossa, você é muito bravo, cara. Toma. Vai ficar mais calmo aí. Pera. Vou ficar solando ele pra caramba aqui, velho. Tem que ser muito, muito rápido. Dane, isso vai ser assim mesmo. Nossa, vou citar a porrada nele até morrer. Pronto, garoto. Esse aqui. Foi divertido de derrotar, mano. Foi muito divertido. Ah, muito obrigado, meu nome. Muito obrigado mesmo, cara. Agora só precisa achar umas fases, né? Pra gente... Eita peste, Sonic. Calma. Meu Deus. Consegui burlar o game de novo. Vamos. Mais um coração. Ah, tem o bicho bolha aqui, ó. Vamos pegar ele? Vamos lá. Ele fica quicando que nem um Pimbo, mano. Vamos. Antes que acabar o oxigênio. Nice. Falou! Chuvinha boa. Será que vai ter coisa... Nossa, velho. Eu não consigo achar quase nenhum item, mano. Escondido no chão, velho. Agora é o momento que eu precisava, né, mano? Ok. Vamos vazar. Ok. Beleza. Beleza. Beleza, Creuza. Nice. Já vou fazer isso aqui. Não tô nem aí. Já cheguei na pressa, mano. Como que eu faço aquilo? Tem alguma coisa pra me jogar pra cima? Opa! Tá, ok. Espera. Tá, era isso? Uma flor! Que fo... Eita, peste. Calmou. Então, será que era isso que eu tinha que fazer na outra ilha lá que tinha esse esquadrado que eu não sabia como fazer, mano? Com certeza era. Vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo de prima, mano. De prima, pá. Não dá ruim, mano. Vamos lá. Calmou. Desceu. Boa. Perfeição e maestria, como eu adoro falar, Senhoras e Ceres. Perfeição e maestria esnueça. Nice. Beleza. Já liberamos boa parte desse mapa. Tem bastante coração espalhado por aí. Ok. Essa música é fantástica também. É uma música que passa muita esperança, tá ligado? Passa uma conclusão, mano. É uma música bonita, bela, formosa de se ouvir, cara. Muito top. Tá, isso aqui acho que vai dar uma mola, provavelmente, né? Sabia. Já ficou previsível pra mim, game. Isso foi tão ridículo que eu fiquei até triste por um momento. Opa, opa, opa. Subi. Olha que segredinho safrado, mano. Olha só. Fazer as manobrinhas que eu tô com quase 100... Opa, vou burlar o game, peraí. Beleza, burlamos. Tenho quase certeza que isso era pra ser 2D, mas não foi, então é isso. Aqui eu já cheguei, né? Tá safe. Vamos pra lá agora. Ahn... Tem uma espécie de... Tá, já tô vendo mais uma fase de cyberspace. Como a gente precisa bastante de chave, né? Então eu vou focar nisso. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Mentira. Ahn... Não, eu vou fazer isso aqui, vai. Vou fazer isso aqui. Eu queria item, game. Sem item fica difícil, mano. Ih, o Sonic, olha lá. O Sonic aprendeu a andar na parede, games. Preciso chegar aonde aqui. Por que o jogo me botou aqui em cima? É ali que o jogo quer que eu vá? Não deu muito certo, né, jogo? Sinto muito. Pera. Aê, beleza. Agora deu certo. Agora deu muito bom, cara. Mais um bagulho aqui. Nossa, é muita coisa pra explorar aqui, cara. Tem mais um bicho das águas lá, pra gente matar. Mas cuidado que aqui é em 3D. Mas eu sou perigoso. Eu sou perigoso, senhoras e senhores. Eu rio da cara do perigo, mano. Oh, 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 oh. Ixi, esse aqui é grandão, mano. Tem que pegar no ritmozinho, é muito divertido, velho. O que você vai dar pra mim? Nada. Muito obrigado. Ah, valeu, mano. Mano, preciso, cara. Me faz a boa aí, velho. Nem sei que nível que eu vou chegar. Acho que eu nem peguei tanto assim, mas... Ok. Relativamente bom. Estamos no nível 36 e 33, mano. Não, obrigado. Tá ótimo assim, meu nobre. Vamos lá. Ok. O que que temos aqui? Tem uma coisinha secreta aqui, hein. Tô vendo. Não acho que nada mesmo. Talvez era só um atalho. Tá, o que que eu faço aqui? Ah, tem que... Tinha que colocar uma bola aqui, né? Ah, tá. Beleza. Passar a bola nos buracos, mano. Libraun James. Ah, você pode só bater, dar uma batidinha na bola, mano. Que ela não vai tão baixo, mano. Pô, interessante. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer como você quer, game. Vamos fazer como você quer, game. Opa, pera aí. Ali é mais baixo. Nossa, caraca, mano. É uma precisão desgramenta que esse jogo pede. Calamou, calamou. Tá. Por que que não foi agora? Não sei. É, era pra ir, né, game? Ah, foi dois em um. Ok. Beleza. Falta a última. Vamos lá. Não, Sonic. Meu Deus do céu, Sonic. O que que é isso? Você não olhou pro James? Obrigado. Meu Deus. Olha o Sonic andandinho ali sozinho, velho. Beleza. Nice. Mais um coraçãozinho pra nós, velho. Coração do amor, velho. Ó, o mapa já tá bastante revelado aqui, hein. Não queria falar nada não, mas... Já tô bem aqui nesse mapa. Muito que bem, senhoras e senhores. Vamos naquela fase de cyberspace que eu tinha deixado pra depois, porque agora é o depois. Fica aí de boa, meu nobre. Meu véio. Agora onde que era a fase mesmo? Já perdi. Já perdi, velho. Tem mais um bagulho ali, velho. Eu não sei o que significa aqueles troços, mas eu vou descobrir depois. Primeiro eu quero ir na fase cyberspace. Você não, não quero. Não, você não. Obrigado. Tô de boa. Ah, é ponto de pesca do Big. Beleza, liberamos um ponto de pesca, velho. Isso aqui eu não tinha feito, né. O que que é? O que que é pra fazer? Eu não... Eu real não entendi. Ah... Ah... Entendi. Eu acho. Desafio confuso, né? Às vezes o desafio fica um confuso, mano. Eu não consigo entender direito o que que tá acontecendo, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Fazer o que, né? Beleza. O ponto de pesca tá liberado. E tem uma seija ali embaixo com a esmeralda também. Tem uma esmeralda ali, hein. Tem uma esmeralda bem safada ali. Eu não sei se eu libero o ponto de pesca do Big agora, mano. Porque eu preciso dessas engrenagens, velho. Putz, mano. Ah, não. Isso aqui já é liberado, mano. Eu tô louco. Ponto de pesca sul, mano. Eu vou pescar um pouco com o Big. Eu vou pescar. Já que tá liberado. Vamos ver que coisa estranha que eu vou pescar aqui. Acho que dá pra gente ficar desta forma aqui, né. Ponto de pesca sul. É, realmente mudou total o local, né. Pegar outros peixes. Por favor. Vamos lá, então, mano. Vamos pescar. Talvez, então, como muda, né, de região pra região, talvez fiquem mais difíceis os peixes. Ou talvez tenha peixe diferente, né. Não, obviamente vai ter peixe diferente pra caramba, né. Ó, peguei um peixe sujo. Selacanto. Selacanto. Eu gostei desse nome. Gente, eu vou ficar pescando um pouco. Porque eu gosto de pescar. E eu quero pescar porque pes... Caraca! Quanto aboço, senhora. Meu Deus, ó, cara. Ok, vamos lá. Pescou. Pesquei. Não saiu brilhinho. Então vai sair uma porcaria. Quer ver? Ah, o douradinho, mano. Eu já peguei. Ele eu já peguei. Mas tudo bem, ele dá ficha. Então tá ótimo, velho. Então tem a chance de vir os mesmos peixes, tá ligado? Ok. Bacana. Vou ter que ficar pescando até não querer mais. Até não querer mais. Esse aqui vai ser uma bostinha também. Ó, vai ser uma lagosta. Ixi. O lula amarelo, velho. Na verdade é um polvo, né. Não é uma lula. Nossa, quanta ficha, irmão. O bagulho tá dando muita ficha, velho. Tá dando muita ficha, velho. Ai, que música gostosa. Vou pescar de ouro e fechar. Mentira, eu não consigo pescar de ouro e fechar. Ó, um peixe de espada. Um Marlin. Marlin e eu. Sonic, cuidado pra você não se machucar com esse bicho estranho aí, viu? Meu Deus, cara. Nossa, dá... Oh, dá ficha pra caramba, velho. Que isso, mano. Dá pra gente ficar upando o Sonic aqui na tranquilidade. E aí? Valeu. Tá, esse aqui parece ser maior, hein. Tudo isso por um pneu. Tá, esse aqui parece ser maior, né. Você gostaria de experimentar? Você gostaria de experimentar? Eu vou... Dá pra comprar... Ah... Ok... Big, eu te amo. Eu vou fazer um espetão comigo. Vou fazer uma cara nona bárbara, mano. Vamos ver. Ó, essa aqui vai ser boa. Ó, o de olho fechado. Ó, é, velho. Ficou cru. Como que ficou cru, velho? Como que ficou cru, Sonic? Cozinha de novo. Vai, mano. Nossa, esse bicho, velho. Isso tá considerado canibalismo no mundo do Sonic? Eu prefiro não pensar. Ah, não. Ficou bom. Ficou bom, cara. Ficou bom, vai. Tudo bem. Tá bom. Esse aí dá pra comer. É o ponto que eu gosto. É o ponto que eu gosto. Então eu vou comer do ponto que eu gosto. Porque eu gosto desse ponto e eu quero comer com o ponto que eu gosto. Porque eu como no ponto que eu gosto, tá? No ponto que eu gosto, eu vou comer. É você pra falar o que é o ponto certo ou errado, velho? O que é isso, mano? Beleza. Liberamos o cofre da esmeralda vermelha. E o da verde também, mano. Já dá pra ruxar bem aqui, velho. Nice, leque. Beleza, mano. Vamos pegar a esmeralda dele, o caos, mano. Vamos nos pegar lá das esmeraldas dele, o caos. Não vou passar por aqui porque já pegamos bastante item, né? Com muito esforço e muita calma, velho. Se bem que eu preciso de mais alguns, né? Eu vou precisar caçar mais umas chaves. Bom, eu vou direto pra lá então, gente. Porque parece que o objetivo tá bem fácil aqui. Só que vai me dar alguma coisa boa? Não, então um, dois. Tchau. Coisa boa pra mim é... Sei lá, esmeralda do caos pra cima, tá ligado? Boa, parabéns. Parabéns, Sonic. O cara acha que tem coisa pra cá, mas eu acho que eu já devo ter pego. Eu lembro de ter passado por aqui. Vamos lá, Sonic. Vamos no... Olha que campo bonito, cara. Que campo bonito? Não! Volta. Olha. Olha que campo da hora. Olha. Que lindo. Que lindo, cara. Onde que eu tenho que vir aqui? Ah, tá. Ok. Já tem a flor aqui, então tá ótimo. Vamos lá, flor delícia. Vamos fazer a boa. Rapidão. Porque eu não... Eu tô sem tempo, irmão. Preciso pegar a esmeralda. Ok. Beleza. Dropou, dropou. Nice, garoto! Mais parte do mapa revelado. É divertido fazer essas missões de revelação do mapa, velho. E o jogo dá uns brindes. Tipo, ah, tá bom. Fica aí. Pega esse brinde pra você. O que importa é que o mapa foi revelado. Acabou de revelar o que eu já sabia que tinha aí, né? Beleza. Vamos pegar essa esmeralda, então, porque ela tá fácil, ao menos. E aí, mano, abre. Beleza? Como é que você tá, mano? Licença. Tô só de passagem aqui. Calma aí. Ok. Tem tesouro. Muitos tesourinhos, senhoras e senhores. Beleza. Aqui vai ter também, né? Me fala que vai ter. Ok. Tá ótimo. Aceito também. Muito obrigado de nada. Vamos pegar essa esmeralda. Progresso. Muito progresso. Bom, pelas minhas contas, eu preciso comprar três esmeraldas com as chaves de cofre. E aí, as outras eu pego em missão ao longo da fase, né? Ao longo do mapa. Como já tem duas liberadas, eu acho que só preciso de mais, tipo, algumas pra fechar 25. E aí, eu consigo já pegar tudo. Opa! E aí, mano, beleza? Libera aí os poderes das sementes, mano. Eu já não falei com você? Agora há pouco? Tá ótimo. GG. Bom, já tô aqui, né? Ah, tá demais. Valeu, meu nobre! Tamo junto. Let's go! Agora eu preciso pegar... A outra esmeralda, se é que eu consigo. Nossa Senhora! Sonic burlou o game. Sonic burlou todo o game. Sonic quebrou o game. Ó, é Lego. Mas eu já fiz isso. Mano, é ali que é o problema. Ali que eu não consigo chegar, cara. Eu não consigo chegar ali, irmão. Ah, talvez se eu fizer aquela missão da Sage que tá lá, né? Porque o jogo tá mandando eu fazer a missão da Sage. Eu vou fazer a missão da Sage, né? A Sage é a nossa amiga. A Sage é a nossa colega. Se ela me trair agora, eu vou chamar o Papa Legos. O quê? Let's go! O despertador tá insistindo em me lembrar das coisas aqui, sendo que eu já lembro, mano. Não preciso mais do despertador nunca mais na minha vida. Nice Sonic! Chegamos, mano! Foi rápido pra caramba! Licença, não quero falar com vocês agora. Não falo mais com madeirantes. Nossa, eu preciso de sete. É sério? Sete, mano? Só sete, velho! Preciso de sete bagulho, mano. Tem coisa aqui embaixo, né? Não fala o que tem, por favor. Se eu achasse mais um tesourinho, mano... Ok, eu aceito. Eu achei que ia vir uns itens mnemônicos da Sage, mas como não veio, eu aceito mesmo assim. Corre, Sonic. Mais um aqui, seis, beleza. Tá, calmou. Eu vou ter que solar todo mundo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Peraí. Aí. Beleza, era isso que eu queria fazer, tá? Tentou fazer isso o tempo inteiro. Ah, eu não... Não sei porque não deu o comando agora. Nossa, esses malucos estão insuportáveis, cara. Que isso, velho? Pô, qual é? Agora vai tomar. Agora vai tomar. Agora você vai tomar, velho. Nossa senhora. Ah, como que eu não peguei, velho? Agora eu peguei, seu otário! Lixo! Bom, vai de... Vai de longe, né? Não dane-se. Vai de metralhadora da emoção. Opa! Oh, vocês são difíceis, mas vocês estão dando uns brindes bons, cara. Oh, valeu. Nossa, mano. Insuportável vocês, hein? Beleza. Tava tentando focar em fazer o ataque, mas não tava conseguindo soltar. Nice. Tomou. Tomou de... Nossa, acho que foi o outro que tomou ainda, velho. Tomou de graça, mano. Foi nem o outro que me loçou. Loçou, não. Que solou. Que loçou é fogo, mano. Eu vou transformar em uma louça, velho. Beleza. E agora? Não dá pra subir aqui? Dá, né? Pera. Tá, vamos acertar todos os comandos, né? Tinha um Sonic Elite de Quick Time Effect. Nossa. Adorei essa recompensa. Absolutamente nada. Ah, vai que eu... Vai que eu pego uns itens mnemônicos aqui. Às vezes sai do nada, né? Me dá os rings aqui, meu nobre. Dá tudo. Aí, ó. Saiu um. Ó, vai de seis pra cinco. Também que é muito cansativo fazer dessa forma, mano. Eu vou procurar. Porque você tem que ficar girando e torcendo pra sair o bagulho. Eu não gosto, mano. Não gosto. Não curto. Não gosto. Não gostei. Não quero. Não gosto. Tá? Então, esses tótens aí provavelmente a gente vai ativar depois. Com certeza tem coisa aqui. Se não tiver, o meu nome não é Gabs, mano. Que isso, cara? Ali, ó. Escondidinho aqui. Escondidíssimo, mano. Dá uma chave, ok. Já é bom ainda assim. Beleza. Aqui vai requisitar o acesso aí, né? No caso, uma engrenagem. Beleza. Talvez eu já consiga o que eu preciso aqui, mano. Agora eu não sei se eu faço isso agora ou se eu vou atrás de outra coisa, mano. Não faço a menor ideia. Bom, acho que eu vou fazer agora, né? Não custa. Já estamos aqui. O que é um peido pra quem já tá na chuva, né? Não, pera. Eu misturei dois provérbios. Ficou uma bosta, velho. Vamos ver. Vamos ver que fase que isso aqui é inspirado. Agora eu tô curioso pra ver, mano. Tá bom, jogo. Eu sei o que é uma pancada fatal. Ok, já começou com o estilo, mano. E aí, como é que vai ser essa... Nossa, a fase começou louca aqui, hein? Ó! Rapaz. Ok. Começou relativamente por mistura essa fase. Parabéns. Bate no carro, mano. Destruiu o carro do vizinho. Calma. Eu vou acertar. Eu vou acertar também. Será que isso aqui é a fase de corrida? Ok. Parece uma fase de corrida, senhoras e senhores. É, essa fase eu não acho que é inspirada em mais nenhuma outra, não. Pelo menos não que eu esteja... Conhecendo. Essa música é muito bárbara, né? Ok, vamos por cima. Nice, garoto! Nem sei pra onde que eu tô indo, mas tô indo pra... Olha o tamanho desse looping, velho! Meu Deus, parece uma... Tá, isso aqui é da Cityscape. Esse looping aí é da Cityscape. Do Sonic Adventure 2. Isso aí eu reconheci. Tem coisa aqui, com certeza. Bom, tem anel, né? Tá bom. Vamos lá, vai aqui. Caçamba, velho. Caçamba, vacilei. Vacilei demais. É porque foi muito rápido, cara. Nossa. Foi o pior desempenho que eu tive nesse jogo inteiro, cara. Nem o ranking S eu consegui. Nem o ranking S, mano. 120 anéis. Nossa, os Red Star Ring nem achei nenhum também. Vou ter que caçar os bagulhinhos, velho. Vamos caçar, então. Vamos caçar. Cara, o tempo é 1 e 15, mano. É muito apertado, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui eu já peguei, mas não consigo pegar de novo, né? Eu vou reto dessa vez. Será que o bagulho tá reto, né? Os Red Star Ring. Ok. Tá, ó. Ó o segundo aqui, ó. Beleza. Achamos o segundo. Nossa, eu jurava que ele ia morrer, velho. Eu fiquei com medo agora. Eu, real, fiquei com medo, né? Nem mesmo. Destrói esse take de guerra. Caraca, onde ele tá, velho? Segurou nisso! Ah, já achei o outro aqui. Já achei o outro. Tá, faltou um. É. O ranking S não vai dar pra pegar, mas... Talvez os anéis, se eu não tomar hit, eu consiga. Os anéis e... Pegar pelo menos quase todos os Red Star Rings aqui. Nossa, aquele último Red Star Ring é o diabo pra pegar, hein? Como é que eu vou pegar ele, mano? Foi quase o ranking S. Quase, mano. Quase, quase, quase. Tá. Falta um, dois... Falta um, na real. Só falta o do meio, que eu não achei. Não sei onde tá o do meio. Mas eu vou tentar o ranking S, gente. Essa fase aqui é muito louca, velho. Vamos pegar o ranking S. Gabs na quest pelo ranking S. Vamos lá. Parabéns. Começou bem, Sônia. Bem mal. E agora sim, agora se foi bem. Agora jogou fino. Nice. Colei tudo ali, dane-se. Dane-se os obstáculos. Não preciso de obstáculos. Sou o Sonic. Caramba. Tentar só fazer... Opa, o Turbo Cabano. Não, isso foi sacanagem. Isso foi sacanagem. Isso foi muita sacanagem. Eu fiz o pulo certinho, velho. Foi muita sacanagem isso. Talvez essa seja a única fase de Cyberspace que a gente vai precisar fazer, mano. Agora que eu parei pra pensar. Né? Porque, tipo assim, eu preciso de acho que seis. De seis bagulho, tá ligado? Então, nessa fase eu já vou coletar cinco se eu pegar tudo. E aí eu pego um espalhado no mapa. Eu não preciso fazer outra fase, tá ligado? Vamos. Vamos. Amor, isso tá muito lerdo pro meu gosto. Acelera o passo, meu nome. Vamos. Aê, beleza. Agora foi. Nice. Vamos ter 15 segundos pra subir, cara. Agora lascou. Vamos, Sonic. Acelera, meu nobre. Sei que é meio... Meio redundante falar isso pra você, mano. Mas acelera. Agora ele pegou do nada. Só decide eu pegar. Tudo bem. Tá ótimo. Pegamos um ranking S. Só falta o terceiro Red Star Ring, cara. Aonde que tá esse desgramento, velho? Aonde que tá? Faço a menor ideia. Eu vou tentar fazer a rota normal pra ver, mano. Porque as rotas alternativas não vai, mano. Ok. O primeiro vai estar logo aqui. E o segundo eu já sei onde vai estar também. Vai estar, tipo, uma espécie de plataforma lá. Beleza. Ok. O primeiro já passou. O segundo vai estar ali, um pouquinho mais na frente. Ok. Eu vou na calma aqui. Eu vou na calma, na tranquilidade. Tá. O segundo é esse aqui. Certo? O segundo é esse. Vamos reto. O terceiro deve estar por aqui, mano. Deve estar um lugar muito imbecil aqui. Vou dar uma ca... Opa! Pra onde que ele leva esses balões aqui? Tá pra cá. Ok. Grande porcaria. Aí o bagulho tá aqui em cima. Quer ver? Ó os helicópteros aqui. Tá. Me levou pra um lugar novo. Tomara que seja aqui. Se não tiver, eu vou ficar triste. Meu Deus. Ali, ó. Não é esse? Não. Esse é o quarto. Puts, grila. Cadê esse terceiro, irmão? Cara, eu juro com vocês que eu não vi. Será que eu passei por ele, né? Boa, Sonic. Parabéns. Jogou fino, meu nobre. Jogou muito fino. Ok. Vamos retão aqui. Reto, reto. Mas é reto. Lá de reto. Beleza. O segundo a gente já sabe onde tá. Ó. Sonic B da louca, mano. Tá. O segundo é esse. Tá ligado? Mano, pra mim é... É... A única coisa que faz sentido é o caminho normal, velho. Você ir pelo caminho normal, mano. Ou sei lá. Vou procurar nas caixas, nesse bacu aqui e tudo. Eu não vou pra lá, não. Dá pra ir reto? Dá pra ir reto aqui. Beleza. Talvez esteja pra cá. Ok. A não ser que esteja ali. Não, não é possível. Será que vai estar aqui? Ah, aqui seria muito específico se tivesse. Ah, não. É, já passei por ele de novo. Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou sair da fase. Eu vou procurar depois isso aqui, quando eu estiver fazendo 100%, porque senão eu vou perder muito tempo. Mano, eu fui por todas as rotas que eu consegui imaginar. Sei lá. Não sei o que esse jogo quer de mim, não. Tudo bem. Ao invés de pegar uma chave fora, eu pego duas. Ótimo. Tá valendo. Três chaves. Tá maravilha. Precisava de mais itens. Ah, eu tô com 69 itens da Sage. Que maravilha, viu? Que número fofo. Nem me persegue esse número, imagina. Não era isso que eu queria fazer, Sonic. Não era nada disso que eu queria fazer, Sonic. Vai, tudo bem. Tá, isso você pode fazer, sem problema nenhum. Sentem pra cá, mano. Ou seja, faz a boa. Me dá uma... Me dá uma tolerância, mano. Me dá uma tolerância aí, pelo amor de Deus, cara. Tá. Tem uma parte do mapa que eu acho que eu não vi ainda. Ali em cima eu já vi. Essa parte aqui eu já cheguei a ver. A lateralzinha aqui. Não tem mais nada embaixo, né? Só a minha morte, né? Vai que eu ganho um item. Só pra acelerar um pouco a sua. Já que eu vou ter que correr, né? Que seja, então. Nossa senhora, ele tá muito rápido. Pronto. Agora vai rápido pra caramba. Já facilita o processo aqui, meu lado. Eu acho que eu não fui pra aquele outro lado lá. É porque eu queria, na real, achar aqueles baús do tesouro. Tesouro escondido na terra, saca? Porque dá uns bagulhos muito bárbaros, velho. Quando não me dá, sei lá, resto de plataforma pra eu correr, eu quero item. Não quero jogar. Não quero ter que batalhar. Eu quero achar o item e pegar o item. Poxa vida, hein? Minha nossa, nossa, nossa. Quase foi de base. Minha nossa, 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 nossa Bom, acho que eu não preciso comentar nada Acho que eu vou me isentar de comentário Nesse momento, minha gente Acho que não precisa Essa mola eu já fiz Droga Caraca, eu não consigo achar os bagulhos Como é que eu posso olhar o mapa? Eu sou um imbecil Eu posso olhar a porcaria do mapa É só marcar os bagulhos Nossa, que que... Ah, tá É um ventilador Ok, talvez aqui tem um item que a gente não pegou ainda Ok Vai, boa, Sonic Boa, garoto Bom, tô vendo que tem um item ali já Quatro Deixa eu ver Pô, da hora Massa Podia ser Podia ser um item da Sage, né Ali eu já vim também Por que que o mapa tá me marcando aqui Se não tem nada aqui? Só se for em cima, né Talvez seja ali, ó Ah, não sei, né Esse jogo tá me deixando muito... Opa O quê? Não, não, não Devolve 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 Essa porcaria Essa esmeralda, mano Essa atiração com a minha cara, né Mano E aí? E aí? Eu faço o quê? O que eu faço? Ah, tá Eu tenho que deslizar nele Tá Ok Pronto Resolvido Presta fácil Mano O maluco tirou uma esmeralda, cara Nem sabia que tinha como fazer isso O que é isso, mano? Vai chitar na casa do caramba, velho Oxe Tá louco? Aqui Requisito de acesso Tá Eu não vim aqui Se eu tava pedindo uma engrenagem É porque eu não vim aqui Tem mais uns itens ali Tá Eu vou dropar a engrenagem aqui Mas eu acho que eu não vou acessar essa fase agora Eu vou acessar depois Porque eu não preciso, na real, né Ah, não Eu preciso de mais três chaves Eu vou deixar pra acessar depois isso aqui, gente Depois eu marco o mapa Deixa eu ver se ele já tá disponível Bom Vai ficar marcado É isso O que que tem de bom aqui? Meu Deus, jogo Você podia quebrar um galho meu, né Jogo, de vez em quando Puts, grila, cara Ah, vou ter que refletir espelhos É isso? Nossa senhora Que tragédia Calma aí Pera Segura, garoto O espelho tá empurrando o Sonic Nem é nem ele que tá empurrando o espelho Tá bom, tá bom, Sonic Para sim Para aí, para aí Tá É fácil fazer isso Isso aqui não é difícil não Só refletir o espelho Tá Bem easy Reflete pra cá Bem Agora esse aqui eu vou Apontar pra cima Para apontar exatamente ali Ó Certeiro no buraco, mano Nice Garoto Pousou legal Me lembrou um jogo do laboratório de Dexter Do Do site da Cartoon Tá ligado? Ok, beleza Pelo menos agora o bagulho já fica mais Bem marcadinho aqui Tá nice Ice, moleque Eu vi um bagulho ali pra baixo Eu acho que eu vi uma O item mnemônico da Sage ali Será que tá fácil aqui? Eu tinha visto aqui embaixo, mano Não tô ficando louco Tô? Tá Aqui Vamos lá Não, Sonic Calma, caraca Você tá louco? Rapaz, mano Eu tô com pressa, velho Ok Pegamos mais um Aqui eu tinha explorado já Acho que não Real oficial Acho que não Real aqui Pulou aqui Nice, moleque Boa Coisa boa E esse desafio? Preciso chegar aonde? Vamos ver Tem que passar a cor Ai, que divertido Esse looping, velho Eu gostei dele Eu vou chegar lá Quanto tempo? Um minuto Tá me tirando Só isso? Se for só isso aqui Você tá me tirando, né? Acho que não é É, não é Fui trollado Peraí Peraí, achei que era só isso Não, Sonic Não Não Burro pra cacete, irmão Burro pra caramba, velho Nossa, Sonic Você foi um imbecil, né? Você foi um imbecil já feito, né, Sonic? Vamos tentar de novo Eu acho que em termos de exploração de mapa, galera Eu acho que se pá na próxima parte A gente já consegue se pá até Passar pro boss final, velho Eu já explorei tanta coisa aqui O Big me ajudou tanto, velho O Big agiota, mano Ele agiotou todos os bogus pra mim, mano Vamos lá Vamos lá, vamos Vamos com tudo Se eu ver pra cá Tem alguma coisa? Ah, um atalho, né? Tá ótimo Vamos lá, volta 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 na calma Que dá pra voltar Opa O que é isso aqui? Nice Beleza, jogo Beleza 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 Tá bom Beleza Belezinha, jogo Beleza, jogo Tá de parabéns Tá de parabéns Isso foi ruim Isso foi ruim Eu corri na bagaça, velho Vamos lá pegar os bogus das árvores lá Eu vou direto Dane-se Vou passar por aqui, não Sem tempo, irmão Eu vi um negócio ali embaixo Que parecia um tesourinho Mas eu vou chegar lá depois Eu não vou mais correr nessas partes, mano Não dá pra correr, velho O jogo não me permite nem isso Pô, jogo A culpa é minha Que eu sou um Uriço da insanidade Insana, mano Que isso, velho Atirando, hein, mano Vamos pular Ah, tudo bem Aqui é mais fácil Ok Boa Subiu Nossa, é uma rota louca pra subir, cara Uma rota muito mais louca do que eu havia suspeitado Ok Eita peste Caraca, isso aqui é referência Ah, Scrap Brain, mano Que muito louco Beleza Ai, que da hora Adorei essa referência, mano Tá, beleza Pegamos todos os itens mnemônicos da Sage Tá ótimo, velho Já liberamos mais uma partezinha do mapa Ok Ok E agora Tem uma cápsula aqui também pra quebrar, né Tem uns cocos aqui pra pegar Valeu Mais um coraçãozinho Pegar mais umas moedinhas pra nós pescar com mais facilidade e calma Beleza Aqui, ó Isso aqui que eu tinha visto Tomara que dê item, né, mano Dez Nossa, a Sage tá Tá lá do outro lado do mapa, meu irmão Vou pegar uma vista bela aqui Opa Peraí Isso não vai acabar com minha onda agora, hein Calma Beleza Mais fácil assim, senhoras e senhores E aí, como é que tá? Como é que vocês estão, galera? Como é que tá o tempo aí onde vocês estão agora? Tá frio? Tá calor? Tá chuva? Tá vento? Tá sol... De novo De novo Solar esses palhaços Pega os dois, por favor Nossa, tinha um do ladinho ali, né Ah, droga Levantaram de novo Assim, se eu não ficasse vacilando Não soltasse esse especial aí Que não tirou praticamente nada Eu já teria solado ele de primeira Pronto Muito obrigado por Não me dar absolutamente nenhum item Também te amo, meu nome Também te amo Cara, o Sonic, ele chega tão rápido nos lugares, mano Quando o boost tá no máximo Ele tá tão mais rápido do que ele tava no começo do game, velho É um absurdo, velho É ridículo Ridiculamente Da hora Opa Esse corrimão vai facilitar as coisas pra mim Uhul Ó o Hopi Hari 2, gente Ó o Hopi Hari 2, mano Nóis Beleza, chegamos É, seja Onde que você tá, meu nome Fala tu Fala tu Ah, tá É pra escrever a estátua Não Eu acho que eu tive que ganhar a sua confiança Primeiro, hein Hum Não Ok Então agora isso aqui desbloqueou, no caso Aí ativando isso a gente vai poder ir pro outro lado Perfeito Já vamos pegar mais uma esmeralda E depois a gente parte pra última Mas enfim Bom, antes da gente criar essa ponte, senhoras e senhores Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque a gente já tá com quase 50 minutos de gravação, tá bom Se vocês gostaram dessa parte Deixem um like Se inscrevam aí Porque estamos cada vez mais próximos do final do game Eu não sei se eu fico triste ou orgulhoso com isso Acho que eu vou ficar mais triste provavelmente quando rolar os créditos Mas enfim Espero que vocês tenham gostado A gente se vê na próxima Um beijo Valeu, falou Até mais E tchau 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 Tchau